A Polícia Militar de Piedade de Caratinga foi acionada nesta quinta-feira para averiguar o caso de um corpo que foi encontrado no Córrego dos Firminos, em Piedade de Caratinga. Segundo Marilza, irmã da vítima Carlos Firmino de Oliveira, o lavrador de 40 anos estava desaparecido há cerca de três dias. Diante disso, o marido e o irmão de Marilza saíram à procura de Carlos. A vítima era solteira e não tinha filhos, e, segundo Marilza, Carlos não tinha desentendimento com ninguém. A família contou que o parente costumava se reunir com frequência na casa de amigos para fazer uso de bebidas alcoólicas. Umas dois, três dias que a gente veio saber, aí foi cedo o meu irmão lá e falou com ele, e meu irmão foi procurar por ele. Encontrou aí o meu marido, que veio procurar ele, que falou que estava sumido, e veio na casa do amigo dele. Aí o amigo falou que tinha saído na casa de dois, três dias, aí resolveu procurar no Rio. Não tinha problema não. Trabalhador, né? O senhor está produtor rural? É, o senhor trabalhava mesmo, né? Não tinha problema não. Tomava umas cachaças só. Não tinha filhos, povo? Não, não tinha filho nenhum. Só nós mesmos. A polícia militar, ao ver o corpo boiando no Rio, acionou os bombeiros militar para a retirada da vítima e o preservou até a chegada da perícia da Polícia Civil de Caratinga. Tenente Reinaldo disse que Carlos não fazia uso de drogas ilícitas, mas por ter o hábito de consumir bebida alcoólica e ficar fora de casa por dias, a família não registrou a ocorrência de desaparecimento. Segundo informações da perícia técnica da Polícia Civil, o corpo não apresentava ferimentos externos. Aparentemente, havia apenas uma lesão na nuca. O corpo foi encaminhado para o IML de Caratinga para análise da real causa da morte de Carlos. O irmão da vítima deslocou ao quartel de Piedade de Caratinga, narrando que teria encontrado o irmão morto dentro do rio Preto. A viatura deslocou até o local, confirmou que havia um corpo na água e acionou o corpo de bombeiros. Os militares do corpo de bombeiros utilizaram uma corda para arrastar o corpo para as margens e confirmaram que realmente a vítima tinha falecido. Fizemos contato com a perícia, que deslocou até o local, e até o momento não soube confirmar se foi afogamento, se foi algum acidente, ou se teria sido algum crime. O corpo não apresenta lesões externas. Segundo a perita, existe um pequeno afundamento no crânio da vítima, mas não dá para precisar se é proveniente de queda ou de algum tipo de agressão. A funerária compareceu ao local e encaminhou o corpo para o IML para uma análise mais técnica que possa demonstrar se foi um acidente ou se foi um crime. O irmão da vítima relatou que na segunda-feira ele estava acompanhado de outros três ou quatro amigos e que na terça-feira tem uma outra informação que ele poderia estar acompanhado dessas mesmas pessoas. Nós iremos fazer contato com todas as pessoas que foram mencionadas para ter uma confirmação se ele foi visto pela última vez na terça ou na segunda-feira. O próprio irmão narrou que a vítima tinha o hábito de consumir bebidas alcoólicas e costumava ficar dois ou três dias sem contato com a família, motivo pelo qual a família não registrou a ocorrência de desaparecimento. Mas essas informações iremos buscar junto com populares, com vizinhos e com amigos para termos uma noção do dia exato que essa vítima possa ter desaparecido. Tenente, a dependência dele era só álcool, segundo as famílias, ou ele era usado de droga também? Segundo o irmão, era apenas bebida alcoólica, que ele já vinha fazendo uso de bebida alcoólica há um bom tempo. Inclusive os familiares iam acompanhando, aconselhando, mas mesmo assim ele tinha uma turma de amigos que se reunia para consumir bebidas.